Fala galera, beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês E hoje eu vou estar dando notícia sobre as novas atualizações que vão ter até o final do ano E também depois desse final de ano, que no caso vai ser em 2013 Pelo menos temos informações até junho do ano que vem Só que antes de começar o vídeo, eu quero explicar uma coisa pra vocês Tem pessoas aí pedindo pra mim postar gameplays ao invés de imagens em vídeos Só que eu quero deixar claro pra vocês o seguinte Galera, quando o vídeo for totalmente informativo e não tem vídeo pra postar sobre ele Não tem algo como explicar, sabe? Você sincronizar a sua fala com a cena de um vídeo Então, essa dica aqui eu já vou dar pra vocês que são youtubers também Que devem estar acompanhando meu canal Use apenas a thumbnail ou então uma imagem de fundo E use somente o áudio e a imagem, transformando em vídeo Por que eu falo isso? Porque é o seguinte galera Se você tá, por exemplo, vamos usar um vídeo meu aqui no YouTube Que é, por exemplo, o vídeo 2 Onde eu explico algumas dicas dentro do jogo Aquele vídeo que vocês viram E tudo que eu falei sincroniza Ou seja, o que eu falei no vídeo, aconteceu no vídeo Já aqui, como serão notícias que serão do futuro Não tem como eu mostrar pra vocês Portanto, se alguém faz algum tipo de vídeo Falando sobre o que pode acontecer Não precisam usar um vídeo de gameplay ou algo do tipo Pra que aquele vídeo seja bom E que tenha conteúdo É simplesmente você pegar um vídeo De colocar uma imagem de fundo que represente o que você for falar E pronto, espalhe o seu conteúdo, entendeu? Então se por acaso vocês pegarem e acharem um vídeo como, por exemplo, esse aqui Não vai ter gameplay de fundo Até porque eu vou estar falando notícias que é do futuro Bem, diria um pouco longe ainda Mas que se você prestar atenção nesse vídeo Vocês irão entender E vão ficar na expectativa dessas atualizações Portanto, quando eu for trazer alguma dica interna Ou seja, dentro do jogo Pode ter certeza que eu vou trazer sim gameplay de fundo Agora, quando é informação Aí eu vou deixar uma imagem de fundo Até porque fica mais fácil pra renderização e edição de vídeo pra mim, entendeu? Tem pessoas que fazem isso porque são descaradas mesmo Não querem trazer conteúdo pro canal Não querem trazer vídeo E postam qualquer berda Mas eu não Eu sempre faço vídeos de gameplays Informativos com uma imagem de fundo Tá certo, galera? Então não confundam as coisas Não pensem mal de mim Eu só quero trazer notícias pra vocês Dar os meus comentários Minhas opiniões E minhas hipóteses Correto? Então vamos prosseguir aqui, galera Tudo que eu estiver falando aqui agora É sobre tudo que eu estou lendo No fórum do DORZ Brasil E o tópico tá aí na descrição do vídeo Então vamos lá Todos os jogadores que compraram As suas contas Independente se é Survivor Pioneer Ou Legend Antes da beta Vão ganhar a GC Ou seja, Gold Coin Que vai ser o dinheiro dentro do jogo No caso, o cash Mas é uma quantia pequena Porém já vai ajudar quem vai ganhar Além disso, vão ganhar kits de sobrevivência E talvez set de equipamento necessário Pra sobreviver no mundo habitado por zumbis Então, pelo que parece Nesse final de semana A venda do jogo será dispensada Cancelada Como vocês quiserem imaginar E só vai voltar a vender Depois da beta 2. Novas maneiras de comprar o jogo Novos pacotes Esses pacotes serão totalmente diferentes Dos pacotes que você, eu e outras pessoas compraram Esses pacotes não serão especiais E serão como contas normais mesmo Que não serão destacadas como Legend, Pioneer e Survivor Todos poderão jogar normal A única diferença é entre os pacotes já existentes Que será a quantidade de GC que vocês ganharão 3. Novo anti-hack Sergey diz que o novo anti-hack está vindo Ele diz que vai chegar aproximadamente Até o final de dezembro Diz também estar fazendo análises Nos padrões do jogo E estar reagindo ao redor disso Ele citou também que é um sistema bem complexo Usando um servidor separado Para ver como que o anti-hack reage Então provavelmente esse anti-hack vai banir Se houver alguma alteração no padrão do seu jogo Ele não vai simplesmente detectar um hack Pelo exe, pelo executável Simplesmente se você bugar alguma coisa usando o hack Ou aumentar um número que não existe como padrão dentro do jogo Você será banido Então cuidado galera Não aproveitem de cheats E muito menos de bug Senão você vai ter sua conta banida Fora os moderadores que também vão estar presentes nos servidores Banindo all hacks e spnames 4. O lançamento na Steam O jogo vai estar disponível na Steam E eles estão tentando ligar nossas contas Juntamente com a Steam Mas não sabem ainda como vai funcionar isso 5. O quinto Vai ter a venda de gold coin Mas isso só depois do wipe 6. Um guia de recursos de jogo ainda está por vir Essa aqui eu não entendi não Então por favor me perdoe Eu li um monte de vezes Não consegui interpretar direito o que seria isso Não sei se é um guia Vários itens aí de recursos Ou sei lá Mas enfim Vamos pro próximo O lançamento base será em dezembro Clãs já existem Porém É como se fosse uma fase alfa ou beta Do sistema de clãs Porque ainda tem muita coisa pra ser arrumada Sistema de amigos também terá E isso facilitará o reconhecimento do seu amigo Ou de algum aliado dentro do jogo Vai ter placar de pontuação no jogo também Ou seja, quando você apertar a tab Você vai ver seu nick Quem que você matou Quantas pessoas você matou Vai ter o aluguel dos servidores também Novo set de blocos de construir Que no caso vai ser tipo barricadas E objetos usáveis Serviço de atendimento ao consumidor Agora no telefone Acesso ao inventário global De acampamento seguro No caso safe zone Sem ter que deslogar do jogo Acesso ao mercado do jogo No caso store Sem ter que deslogar do jogo também Armas de calibre .22 O que que ela falou? Eu já tô falando Você tá aí conversando com os outros aí Armas milis No caso de corpo a corpo Mais legais Melhor uso dos capacetes balísticos E armaduras Arma de sinalizador Flare Gun Eles disseram que já tinham Só que não colocaram no jogo ainda Melhor sistema de peso Ou seja Caso você não tenha percebido Quando você aperta o I Pra abrir o seu inventário Dependendo da sua bolsa Aparece o peso que ela aguenta Mas aqui na alfa Não tá importando esse peso Porém Parece que depois do wipe Esse sistema de peso Vai funcionar Então agora Caso você queira levar Bastante item igual Ou diversificado Vai ser meio foda galera Vocês não vão conseguir Carregar todos esses itens Vai ter que deixar alguns pra trás Só que ainda em dezembro Mas talvez movido Pra janeiro de 2013 Cofre ou armários Como itens Deixando que você guarde Os itens de maneira segura Em qualquer lugar do mapa Tipo as tendas de DayZ Só que funcionando Como deveria Dois tipos seriam Uma com cadeado Com senha de 4 ou 5 dígitos Outro sem nenhum cadeado Ajustes no mapa Mais lugares ainda Pra andar Montanhas Colinas Alguns toques de textura Mais prédios acessíveis Ou seja Pra quem não percebeu Se você entrar no hotel De Campo City Logo no primeiro andar Tem mais duas passagens Lá dentro Porém É uma parede invisível Você não consegue Entrar lá dentro ainda Ou seja Eles estão arrumando ainda Estão vendo Como vai deixar Como é que será o respaldo Dentro desses quartinhos Também Terá novos tipos de árvores Mais coisas Etc Algumas mudanças No sistema de iluminação Também Terá novos personagens Também Já tem Que são dois personagens Femininos Novos itens de sobrevivência Tônicos energéticos Pra recuperar estamina Remédios Etc Gás lacrimogente Sim É por isso que tem Máscara de gás Só que Ela não está servindo No momento Pra nada Apenas pra ser usado Mas não tem O objetivo final Que seria prevenir Do gás lacrimogente E mais armas civis Já entre janeiro E fevereiro De 2013 Terá de 5 a 6 mapas De fortaleza Que no caso Serão os strongholds Que serão adicionados No jogo Veículos que dê Pra dirigir Ou seja Carros Não sei se vai ter Avião Helicóptero Mas já são veículos Mas carro já é um veículo Já é uma boa Lutar com os punhos Como foi dito No vídeo anterior De formações Missões feitas Pelos jogadores Ou seja O sistema de missões Já está sendo programado Então é só aguardar Até pelo menos Fevereiro de 2013 Pra gente saber Como que será Esse sistema Em março de 2013 Será sistema médico Aprimorado Talvez Talvez Criação de armas Que é o que eu mais queria Pra quem aqui Já jogou Dead Island Aquele sistema De você forjar Forjar não Mas criar arma Que você pegava Bateria Pegava Durex Não Fita isolante E machado E carvão Pra você fazer Tipo um machado De fogo Mais ou menos isso Isso é só um exemplo Não sei se tem como Você customizar Com elementos Da natureza Mas eles disseram Que talvez terá como Criar armas Dentro do jogo E se tiver como criar Aí sim Esse jogo vai ficar Muito mais foda Então vocês podem esperar Que esse jogo Vai ser um jogão mesmo Pra todos que falaram Mal desse jogo Na alfa Nesses quase dois meses De jogo Que já tem o ARZ Vão se arrepender Quando chegar Até o ano que vem E entre junho e agosto De 2013 Vai ter um novo mapa Um que provavelmente Será quatro vezes maior Que o mapa colorado E terá também Mais cinco a seis Fortalezas Que no caso São Strongholds Então é isso aí galera Queria passar essas informações Pra vocês aí Dando as minhas opiniões Podem ter certeza Que esse jogo Vai ficar muito pica Vai ficar muito foda mesmo E eu já vou avisando O pessoal que tem Computador médio Pra jogos Ou computador Um pouco ruimzinho Mas ainda consegue jogar o ARZ Compra o PC agora No final do ano Aproveitando a promoção Que tem aí de Natal Compra já um PC Bem melhorado aí De três mil reais Já tá bom De dois mil e quinhentos Porque pra jogar Um jogão desse Tem que ter uma máquina Foderosa E bora jogar Todo mundo junto aí E se encontrando dentro do mapa Espero que tenham gostado do áudio Das informações que eu passei também Pra quem não conseguiu entender Também o que eu falei Pode estar clicando aí No link Que tem na descrição do vídeo Pra vocês lerem o tópico É só extrair a informação E modificar algumas coisas Pra trazer em forma de vídeo Pra vocês Então é isso aí galera Falou E até mais